O MG Record já está no ar e vamos falar sobre as audiências do projeto para concessão do serviço de saneamento em Governador Valadares. Às seis da tarde, começou a segunda audiência. As comemorações do Dia Internacional da Mulher na região leste. Programações em Governador Valadares e também na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. O caso do homem preso na cidade de Valadares, que é do Rio Grande do Sul, ele é suspeito de atropelar e estuprar mulheres. Uma das vítimas conversou com uma equipe da Record TV. Morreu no hospital o homem baleado no bairro Salatiel, em Caratinga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record